Bom, chegamos a um acordo especialmente com a Caixa, que nós estamos usando neste juro. A Caixa, que é onde nós temos a nossa estrada de pagamento, os nossos servidores que seguem pela Caixa, que é o Ombro Federal, com algumas exceções, que obviamente tem contas em outros bancos, uma imensa valida por causa da portabilidade, uma imensa valida que tem conta na Caixa Federal Federal. A Caixa Federal está colocando à disposição de todos os servidores um crédito para que eles possam, obviamente, se assim o desejarem, buscar esse crédito com a parcela equivalente com o resto do terceiro. Nós que estamos pagando, é a Caixa que está abrindo esta possibilidade. E também estamos abrindo esta possibilidade para qualquer outra instituição ou instituição financeira, desde que provavelmente a taxa de lucros seja no máximo de 1,69. O servidor que não desejar buscar esse adiantamento, esse impresso junto a uma instituição financeira, seja na Caixa ou outra instituição, poderá acordar nos meses de maio, junho e junho, quando então ele receberá o décimo terceiro atualizado pela taxa de 1,69. Eu conversava com o pessoal do governo com o Estado, que esse plano mecanismo também utilizado em 2,1 e 15, pelo governador José de Sartori e os dados... O segundo momento, tecnicamente, não concordou mais e, na medida em que não houve a concordância do prefeito e do eleito, eu não poderia antecipar porque senão estaria transgredindo a lei de responsabilidade fiscal. Eu não estou fazendo a antecipação do IPDU, porque a lei de responsabilidade fiscal não permite que eu tome esta medida sem anuência do próximo prefeito, que o IPDU tomarecenda no próximo ano. Exatamente na relação de termos com os municípios de que o governo está. E, obviamente, mandávamos um projeto de lei, farei entrega desse projeto de lei ao presidente vereador Alcácio Cruz Gil, reconhecendo que o município não tem condições de fazer o pagamento em 2.016 do décimo terceiro salário, da chamada gratificação natalina. E, por isso, nós estamos encaminhando o projeto de lei para que o pagamento do décimo terceiro da gratificação natalina se dê em três parcelas, no mês de maio, junho, junho e julho. Sendo que esse valor a ser depositado nos meses de maio, junho e julho, eles serão atualizados por uma taxa, por um índice indicador, por uma taxa de juros de 1.96. 1.96. Então, esse é o projeto de lei que nós estamos encaminhando para a Câmara dos Vereadores, por isso a presença do presidente Castro Gil, do líder do governo, Mauro Zayn, para que a gente possa, não, 1.69, estou trocando a taxa de juros, 1.69, pelo menos, é mais baixa do que eu havia anunciado. Então, é uma taxa de juros de 1.69. Então, esse projeto de lei, nós estamos solicitando, que já estamos no fim do ano legislativo, queremos ter uma boa vontade plena de toda a Câmara dos Vereadores, para que isto se consolide. Legenda Adriana Zanotto